Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui começando uma nova série no canal que é o Richman 2. A gente tinha jogado já o Richman 1, fiz a série completa aqui no canal e eu ia trazer o Richman 2 em seguida. Só que eu fiz uma votação, qual era para me trazer primeiro, se era o State of Decay 2 ou o Richman 2. E muita gente pediu o State of Decay, por isso que o State of Decay veio primeiro e agora depois é o Richman 2. Galera, eu já tinha avisado vocês que depois do State ia entrar o Richman 2 aqui no canal, fechou? E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí que ajuda demais. E também galera, não se esqueça de ativar o sininho, esse sininho aí que fica do lado do botão inscreva-se. Então ativa o sininho para vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos, fechou? Vambora então, vamos começar aqui, pressione o botão para começar. Beleza, entramos aqui, já vamos em campanha, aqui está o Richman 1 e agora aqui o Richman 2. E aqui é aquela campanha paciente 0, tá? Essa paciente 0 aqui a gente já fez e agora vamos aqui o Richman 2. Já tem essa missão, o chamado da noite, que é a nossa primeira missão aqui do Richman 2. Vamos começar, beleza. Beleza, o chamado da noite, objetivo, tem um objetivo aqui, encontre um jeito de entrar na casa onde Almeridge está escondida. Beleza, tem um objetivo, tem a dificuldade, tem um planejamento, bora começar. Beleza. Parece meio que uma continuação do Richman 1, né? Ao examinar as informações que você conseguiu no Colorado, nossos analistas conseguiram rastrear um membro importante da milícia. a uma Reynard, uma habilidosa agente e ex-ecoterrorista e também namorada do falecido Sam Rose. A célula de Reynard já pressiona diversos ataques aos membros da elite global, os quais somos agentes da Providela, uma ex-ministra da cidade conhecida com os outros estão. Beleza, mano. A gente com certeza está no topo da lista dos alvos do cliente, mas o que queremos agora? Para informações, pois bem, filtre-se na casa e encontre uma pista sobre o cliente anônimo. Mano, essa história é a mesma história do Richman 1, se eu não me engano. Vambora. Bora que bora. Encontre um jeito de entrar na casa onde a Almer Raynard está escondida. Bora. Ai, meu Deus do céu. A história do que está acontecendo. A história do que está acontecendo. Ag. 47 e o seu líder, Diana Burnwood, são os melhores assassinos de mundo trabalhando para a ICA. Quando todas as suas missões recentes sejam contratos para um cliente de shadow, as coisas sejam uma desesperada. Todos os seus objetivos têm sido operativos de uma organização invisível chamada Providence. Providence has infiltrated the highest echelons of power, and secretly owns our world. The Shadow Client wages a silent war against them, and so the Constant, Providence's enigmatic controller, seeks Diana out. His request, track down and eliminate the Shadow Client. In return, he offers something irresistible, the truth of 47's lost origins. Neither knows that the man they hunt is 47's childhood friend. And unlike 47, he remembers everything. Ixi Maria! Richmond 2! Eita nois! Sobora rapaziada! Ai que saudade de jogar isso aqui! Mano, parece filme, né? Olha esse início! Chegamos na ilha! Meu Deus! Olha o gráfico disso, mano! Isso aqui já é o jogo! PQP! Isso aqui já é o jogo! Olha isso, mano! Eu já tô jogando! Olha o gráfico desse jogo! No hostile presence. Entendido. A casa de Elma Reynard é apenas na praia. A nossa intel indica que ela e a sua equipe estão ficando baixas, mais provavelmente planejando o próximo ataque da milícia. A Reynard é uma das top de clientes do Shadow Client, e ainda não é o seu objetivo. Não ainda, enfim. Ela é, sem dúvida, alta na lista de clientes do nosso cliente, mas, para agora, é a informação que nós procuramos. Infiltrate a casa e dê-nos um lead no cliente do Shadow Client. Para o B&E, 47. No meu caminho. Beleza, já estamos a caminho da mansão. Mano, que lugar bonito também, né? Olha isso! E olha o gráfico do jogo, véi! Que loucura, galera! Muito bonito mesmo! Mano, eu espero que eles informem aqui o tutorial, porque eu não lembro como que joga o jogo. Já tá ensinando aqui a correr. Tem que ensinar tudo de novo, porque eu não lembro mesmo. A gente acaba acostumando, né? Eu acostumei com os comandos aí do State of Decay 2. Agora, me acostumar agora com os comandos do Richmond vai ser um pouco complicado. Chegamos aqui na mansão. Caraca, que casa linda, mano! Olha isso, véi! O gráfico do jogo tá incrível! Incrível mesmo! Tá muito lindo! Beleza, encontro um jeito de entrar na casa. Nosso primeiro objetivo é esse. Parece que não tem nenhum segurança, mas ó... Já avistei uma câmera de segurança bem ali. Vou tentar evitar ela nessa parte de cá. Parece que tá tranquila. Acho que o meu problema maior vai ser as câmeras de segurança. Mano, tem uma porta bem aberta aqui, ó. Mano, eu só tenho que pegar informações. Eu acho que eu não vou matar ninguém agora, pelo que eu entendi. Mas a gente já vai entrar na casa aqui, ó. Caraca! Isso aqui. Ah, mano! Essa chave de fenda salva, viu? Beleza, deixa eu dar uma analisada aqui. Piscina tá limpa. Vamos entrar na casa. Beleza. Indisponível. Preciso da chave pra entrar. Ai, caraca! Mano, eu tomei um susto comigo mesmo! Se lascar, velho! Ah, como que eu venho entrar? Tá certo. Eu tô com a chave de fenda na mão, né? Ah tá, isso aqui é só pra guardar. Beleza, vamos tentar encontrar outra entrada. O problema é a câmera ali. Vamos ver se essa aqui já tá aberta. Nossa, todas precisam da chave. Mano, acho que eu vou ter que evitar aí as câmeras, tá? Equipe sua pistola. Ah, tá. Sabe o que eu acho que vai dar pra fazer? Destruir as câmeras. Exatamente. Nossa, vai bugar porque eu tô querendo mirar ali com o mouse. Beleza, tem que destruir as câmeras. Aí a gente fica até com uma passagem mais livre. Deixa eu ver se tem câmera aqui. Beleza. Todas as câmeras que eu for vendo eu vou destruindo. Tem alguma coisa aqui, ó. Casar um curto-circuito? Vai que abre, né? Eita. Meu Deus do céu, o que que aconteceu aqui? Corpos. Um homem e uma mulher. Caraca, os caras já tá mortos. Beleza. Procure por pistas sobre o cliente anônimo. Certo. Meu Deus, acho que a casa é toda tecnológica. Mano, será que não tem ninguém aqui? Eu tô achando estranho porque realmente parece que a casa tá abandonada. Precisa de chave. Tem alguém assistindo televisão? Tô vendo se eu acho alguma câmera aqui por perto. Mas por enquanto não. Meu Deus do céu. Caraca, eu achei que era até uma pessoa assistindo a TV ali. Eu acho que aqui na sala e na cozinha a gente não vai encontrar nada. O que que é isso aqui? Desligar projetor. Beleza. Eu prefiro que eu desligue o projetor porque ele acaba me atrapalhando. Eu achei que tinha uma pessoa conversando aqui na sala. E essa porta aqui tem acesso... Parece que aqui é um banheiro. Beleza. Telefone, mano. Barulho de telefone tocando. Beleza. Mano, tem muitos itens pra pegar e eu acabo ficando perdido. Mano, eu vou pegar esse veneno aqui. Pode ser útil pra alguma coisa. Vai guardando tudo. Será que meu headset tá descarregando? Tá dando barulhinho. Eu acho que vocês estão escutando aquele... Não é possível que tá descarregando. Esse aqui já é o quê? Fechar cortinas. É. Seria uma boa. Será que fecha da casa toda? Não, parece que só fechou dali. Vamos só ver pro segundo andar? Eu acho que aqui que o negócio vai ser mais interessante. Abaixa. Se eu acho alguma coisa. Olha, agora aqui eu já achei o computador. Com certeza as pistas podem estar nesse computador aqui. Aquele computador. Veja se consegue acessá-lo. Exatamente o que eu vou fazer. Beleza. Vamos mexer nesse computador aqui. Eu acabei colocando meu headset pra carregar porque ele tava fazendo muito barulhinho. Barulho do que tá descarregando. Mas vamos ver se a gente consegue encontrar alguma pista no computador. Emptografado. Supondo que há uma chave. Reynard não vai deixar ele apenas escondendo. Espera. Segundo o plano do chão, o quarto que você está em deve ser muito maior. Talvez haverá um espaço concedido atrás da porta. Veja para os paneles escondidos, 47. Beleza. Pode ter alguma passagem secreta. Hum... Já avistei atrás do quadro. Já achei. Chave de segurança. Aqui vamos. Para o computador do ofício, sem dúvida. Área hostil. Tem alguém aqui dentro, será? Já vou desativar todas as câmeras. Exatamente. Sistema de monitoramento desativado. Eu tô no pressentimento que a casa tem alguém. Acho que não tem ninguém aqui. Ah, mas aqui eu tenho acesso à garagem. Isso aqui é o quê? Bateria de carro. Isso aqui deve ser algum... Alguma ferramenta para fuga. Ah, não tem como eu entrar de volta. Nossa, vou ter que fazer a volta toda de novo, mano. Porque eu quero ir lá no computador. Eu achei a chave. Ah, sacanagem daquela porta ali. Vamos rapidinho. Sabe o que eu acho que vai acontecer ainda? Eu acho que na hora que eu conseguir o acesso, vai chegar... Vai chegar a gente aqui. Minha preocupação é essa. Por isso que eu já tô pegando vários venenos, chave de fenda, para ficar preparado. Nossa, o ítimo é muito insano. Haha, falei. O que é isso? O que é isso? O que é? Meu Deus. Caraca, mano. Eu vou ter que matar. E eu achando que seria um alvo simples. Olha o nosso alvo aí. Caraca, mano. Eu tô dentro da casa. PQP. É muita sacanagem. Olá, tudo bem. Olá, é uma coisa que eu sou. Eu sou o Orson. Orson. Olá. Eu sou o Orson. Olá, meu Deus. Vamos fazer uma vistoria no andar superior Caraca, velho, abaixa, abaixa, abaixa Meu Deus do céu, mano Tá dando muito medo Eu preciso pegar um segurança sozinho Mano, eu só preciso matar o alvo Mas eu não posso Levantar suspeitas, né? Eu tenho que matar o alvo mais tranquilamente Vou entrar aqui Meu Deus do céu Ai, que susto Achei que alguém tinha me visto Beleza, o que eu tô pensando em fazer? Eu já desliguei todas as câmeras Então a gente não tem problemas com as câmeras Por enquanto Só que eu precisava muito de um informe de algum segurança Tem algum segurança aqui Será que ele tá entrando aqui? É uma impressão minha Dá pra me sair aqui fora? É, eu consigo abrir com uma gaso Tem dois caras descendo a escada Vou ter que entrar aqui Ai, não, espero que eu não morra congelado Eu tive que entrar dentro do freezer Nossa senhora Já tô dando de cara com os inimigos Que saudade desse jogo Um saiu por ali Eu espero que um fique aqui dentro Fique aqui dentro Ele saiu Os dois já saíram ali Beleza Mano, eu só preciso de Veneno de rato Eu só preciso de um uniforme Eu tô numa área muito hostil Beleza Deixa eu vir nessa varanda daqui de cima Mas Alguém pode me ver Que tinha uns caras aqui em cima Eu acho que eles desceram, né? Opa Já acabei de avistar um segurança ali Tem alguém descendo Tem dois caras conversando ali embaixo Agora é quebrar a cabeça, mano Esse jogo você tem que pensar Agora só Só falta eliminar O alvo Que é a Alma Raynard Mano, dá pra pegar esse segurança, velho Eu tenho uma chave de fenda, né? Mas esse aqui é útil Bem útil, na verdade Tem um cara ali Mano, ele Passou direto Eu só tô achando a câmera Muito próxima do meu personagem Acho que é costume mesmo Nossa, velho Que perigo que eu tô aqui Tem um cara ali de cima Ele pode me ver Caraca, é muito difícil, velho Que saudade de jogar isso aqui Tem um cara ali Que ele tá sozinho lá embaixo Acho que eu consigo pegar ele Vai, pode levantar Senão eu vou ficar com dor na Na coluna Mano, eu vou ter que usar gaso aqui Não tem jeito Preciso ter acesso a essa porta Meu Deus do céu Caraca, velho Deu ruim Mano, eu dei de cara Parece que tinha um cara por trás ali também Eu vou tentar rever essa situação, tá? Vamos ter que esperar a área ser averiguada E o problema é que eu matei o cara Mas eu não peguei o uniforme Tem que ter calma nesse jogo Eu não vi Mas parece que tinha um segurança Vindo por trás de mim Eu acabei não vendo Só que eu tive que reagir, tá ligado? Eu acho que eu só desmaiei ele Na verdade eu nem matei ele Eu acho que vai ser até bom nisso Eles podem achar que eu fugi Então vamos ficar calmo Que isso aqui vai dar certo ainda Deixa eu ver se tem alguém aqui perto O cara já acordou Meu Deus do céu, vambora Mano, momento excelente pra mim eliminar o alvo Eu vou tentar subir Porque o alvo parece que ele tá escondido Ela tá sozinha Meu Deus do céu Caraca, viado Meu Deus do céu Tem um cara descendo aí, não tem? Tem, tem um cara descendo Não sei se eu pego ele Caraca, velho Disfarce, rápido A porta não fecha, velho Calma, calma Calma Ela tá vindo aqui, velho Que saco Que saco Que droga, mano Tinha um cara entrando ali, não tinha? Entrou agora Ele viu alguma movimentação suspeita Só pode Ah, é muita adrenalina nesse jogo Não tem jeito Caraca, tem um supervisor ali Mano, pega a metralhadora Beleza Tem alguns seguranças que eu não posso bater de frente, né? Eu lembro disso Ele que tá com a bolinha branca, eu não posso Ele ali, eu não posso já bater de frente Vambora Que eu vou atrás da Da filha da mãe lá Que é a Alma Reynald Onde que ela tá? Mano, parece que ela tá muito longe Caraca, onde que ela tá, caraca? É impressão minha ou ela foi pra ir Pra praia? O que que aconteceu? Mano, eles tão me caçando E ela foi pra praia Eu preciso descer agora Eu preciso descer, mano Vamos arrumar um jeito de descer aqui Parece que ela tá Nossa, agora deu ruim, hein? Agora deu ruim Eu acabei Me prejudicando aqui Beleza, eu vou descer aqui Nossa senhora Opa, beleza O supervisor Vem ali na frente, mano E tem uns caras que não me conhecem A maioria que tá aqui na casa Não me conhece Porque todos Tá com a bolinha branca em cima É só não ter contato visual Corre, tá ligado? Beleza, vamos aqui fora agora Eu tô até com uma metralhadora na mão Vai dar pra me fuzilar o alvo Beleza, onde que ela tá? Mano, por que que ela tá naquele carro? Parece que ela tá na caçamba, né? Na traseira lá da caminhonete Esse cara tá com a bolinha branca, hein? Vou evitar contato visual com ele Sem visibilidade aqui, irmão Pode ter fugido pela água Mano, os caras tão me procurando até na água Olha o tanto de segurança Que tá espalhado aqui na praia Olha isso, cara Chave de fenda vai me salvar, tá? Ai, eu amo isso aqui, mano Chave de fenda Já me salvou muitas vezes no primeiro Richmond E parece que vai me salvar de novo Ela tá ajoelhada ali O problema é que tem seguranças com ela Preciso tirar essas seguranças aqui de perto dela Calma, calma Contato visual ali Já vou abaixar Beleza O único problema Ela tá rodeada de seguranças E eu não sei por que que ela veio pra cá Acho que ela ficou com medo de ficar na casa Dá pra obir Tem uma visão muito privilegiada aqui, tá? Eu vou eliminar o alvo daqui, ó Da moita Deixa eu ver se tem muitas seguranças aqui Ha! Deu super certo Não vai ser do jeito que eu queria Mas é um jeito possível de eu matar o alvo, tá ligado? Eu tô escondido, ó No meio do mato Eu vou dar o tiro nela Piu! Ó o cara na frente Beleza É isso aqui mesmo que eu planejei Vamos sair de fininho É impressão minha, mas... Nossa, os caras tão lá no barco Tem só essa fuga? Localize a saída Por que que tem um ponto de derrogação na caminhonete? Cuidado, cuidado, cuidado Vou correr pro outro mato aqui, ó Pega a metralhadora que eu vou ficar igual os seguranças Já era Os caras vão procurar o quê? Não vai me achar na moita Beleza Parece que essas seguranças aqui não tem a bolinha branca em cima Eu acho que aqui eu vou ter acesso Tá trancada, mano, a minha saída Mentira, velho A minha localização A minha saída tá trancada Porque o meu barco Tá cheio de seguranças Meu Deus do céu Não vai ser tão simples assim, não Mano, se eu quiser É só fugir aqui, ó Beleza Eu já concluí tudo, né Eu concluí entrar na casa Concluí procurar por pistas, né Do cliente anônimo E eliminei o alvo Tem esse ponto aqui, ó Tem alguma saída ali na casa? Não tem saída na casa Mas eu vi aquela bateria do carro Será que era pra ligar alguma coisa? Eu vou tentar averiguar aqui O problema é esse cara ali, ó Em dois ainda, na verdade Achei que só tinha um Mano, como que eu vou tirar os seguranças lá do barco? Nossa, esse alvo realmente tá complicado Será que eu tenho que matar os três? Eu vou ter que matar os três pelo jeito, velho Eu não queria matar os três, tá ligado? Eu nem sei como que recarrega, velho Ah, tá Eu tenho que lembrar os comandos Mas eu consegui recarregar a arma Olha o tanto de segurança Que tá vasculhando a água Como que eu vou fugir? Tem esse carro parado de frente Eu vou tentar ver se esse carro Eu consigo acelerar o carro Pra matar eles aqui, entendeu? Mas eu acho que não dá, não Ah, mano Sai aí do carro, velho Os caras tão lá ainda Os caras tão lá ainda Na caminhonete Ó, agora só tem dois Na verdade, tem três Meu Deus do céu, mano Meu mouse, ele tá muito sensível Qualquer toquinho aqui, ó Caraca, mano Tá muito sensível meu mouse Que isso, velho Onde que vai aqui em opções? Ahn... Controle Sensibilidade da mira Tá muito sensível Eu dou um toquezinho aqui Eu deixei em menos aqui Sensibilidade da câmera tá ok Agora sim, velho Ah, agora já era, né? Mano, o meu mouse Tá muito sensível Muito sensível mesmo Beleza, vamos pegar aqui, ó Que a gente só recarrega Num checkpoint Mas eu já matei o alvo, tá? Agora é só eu fugir Mano, o meu mouse, galera Muito sensível Tive que abaixar a sensibilidade dele ali Vambora Uma coisa que eu reparei O gráfico tá muito top, né? Do Richmond 2 Mas vamos que vamos Tem aqueles três ali Já vou aproveitar que só tá uns três Eu acho que agora eu consigo eliminar os três Bem rápido Vamos continuar abaixado aqui, ó Tem gente vindo aqui? Não Só tem alguns gritos Ainda tá um pouco sensível Abaixa Beleza, consegui liberar minha saída Tive que fazer isso Só que o problema é que o meu mouse Tava muito Com a sensibilidade Muito alta Consegui matar todo mundo Como é que faz pra ir embora, velho? Não tá dando a opção pra ir embora Aí é sacanagem Sai da missão Tive que matar praticamente todo mundo Que tava ali Mas concluímos a missão Ai, meu Deus do céu Parece que meio que eu desaprendi A jogar esse jogo De tanto tempo sem jogar Mas fomos insano agora Essas moitinhas também de mato Ajudou bastante Anônimo Essa missão foi concluída Enquanto estava offline Ponto ações e progressos Os exercícios não estão disponíveis Enquanto offline Beleza, não tem problema não Meu filho Missão dada é missão cumprida Só isso que eu falo com vocês Check em branco Vamos ver o que vai acontecer agora Nova Zelândia Mano, parece filme Esse jogo Bem, é oficial Nova Zelândia pagou O cliente nos deu Carte blanche Hunte a militia Por qualquer forma necessário Uma semana A providência Foi uma perda Como você põe o board? O board É uma pessoa prática 47 Um cheque É difícil de dar Além disso A shadow cliente A guerra na providência É causando Um panico global Uma pessoa Vai ter que parar A militia Vai ter que ser nós E o cara O que você põe o carro? O que você põe o carro? Você nunca disse Nesse O seu offer E você confia ele? Só bora. Ah, mano, que insano, hein? Que que é isso? E é isso, galera. Primeiro alvo aí, né? Concluído com sucesso. Eu achei que essa primeira missão a gente só ia pegar informações da casa. Mas a missão não era tão simples assim. Ainda a gente tinha que fazer... Eliminar, né? A alma Draenity. Beleza, já tem aqui a linha de chegada. Já tem outro alvo aqui pra gente eliminar. Mas eu vou deixar pro próximo vídeo, fechou? Lembrando que eu elimino um alvo por dia. Lembrando, o Richmond é um jogo bem curto, tá? É questão de duas semanas mesmo. A gente conclui aqui o Richmond 2. Então, por isso que eu faço um Richmond, um Richmond, um alvo por dia. Beleza? Então é isso, ó. Vou finalizando o vídeo. E pra quem assistiu o vídeo até aqui, pode deixar aí... Deixa eu ver... Matinho, tá? Que a gente se escondeu no matinho. Ó, a gente matou o alvo, né? O alvo principal no matinho. E ainda eu tive que matar os três seguranças que estavam cercando o meu barco no matinho. Então, pode deixar aí matinho, fechou? Que eu vou estar dando um coraçãozinho pra vocês. E é isso, galera. Vou finalizando o vídeo. Falou e fui! E aí